Esse youtuber comprou um NFT por 623 mil dólares, e hoje ele vale menos que 10 dólares. Em 2021, o youtuber norte-americano Logan Paul comprou um NFT por 623 mil dólares. Porém, esse NFT teve uma queda brusca de valor, valendo hoje menos de 10 dólares. Agora, tentando recuperar de alguma forma todo o dinheiro perdido, Logan Paul colocou à venda uma foto Polaroid do NFT original com uma réplica exata do capacete e visual usado da arte NFT. O problema é que só o capacete usado na foto já custou mais de 20 mil dólares. Moral da história, cuidado com os investimentos que você faz.